Boa tarde, Infantil 4. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Divertiram muito? Brincaram bastante? Leram a historinha? Olha lá, Infantil 4. Vamos ler a historinha, tá bom? Mas também tem que brincar, não é mesmo? Olha só, Infantil 4. Como será a nossa semana? Assim, assim ou assim? Será sempre assim, né, Infantil 4? Porque temos muita, muita, muita coisa pra agradecer, pra ser feliz, não é mesmo? Pedir o Papai do Céu pra nos abençoar, pra nos dar uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitória, com muita força, não é? Amém, né, professora? Então, Infantil 4. Essa semana, nós não teremos atividade em folha, mas teremos atividade no livro. Isso mesmo, nós já fizemos muitas atividades do livro, só que precisamos deixar o nosso livro todo completinho também, não é mesmo, Infantil 4? Então, nós vamos fazer as atividades que não estão feitas do livro, tá bom? E a professora veio aqui explicar pra vocês como será feita essa atividade. Vamos lá na página 28. Foi onde nós paramos. Olha só, Infantil 4. Hoje, vocês vão brincar de faz de conta de supermercado. Que legal, hein? Você vai chamar a sua família pra brincar. O que que tem no supermercado? Temos todos os materiais de compras, não é mesmo? Tem o vendedor, né? E tem o caixa também. O caixa é a pessoa que fica lá passando as nossas comprinhas, onde a gente paga as nossas compras. Que interessante, né? Pois é, Infantil 4. Lá na página 28, vocês vão brincar primeiro com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. Você vai escolher um pra ser o caixa, um pra ser o vendedor e o outro pra ser o comprador, que é o que compra todo o material, não é mesmo? E o que que vocês vão fazer, Infantil 4? Depois que vocês brincarem e fazerem as compras, vamos para a nossa atividade do livro. Hum, que interessante! Será divertido, hein, Infantil 4? Nós temos aqui, vocês lembram dos personagens do nosso livro? Que é a Mariana, o Amir e o Cauã. Olha só, eles levaram para a escolinha todo esse material de compra. Que legal, né? E o que você vai fazer? Você vai observar nesse desenho, tá bom? Qual dos personagens levou mais embalagens para a escola? O que que você vai fazer? Você vai circular, Infantil 4, circular o personagem. Se foi a Mariana, você circula ela. Se foi o Amir, você circula ele. E se foi o Cauã, você vai circular o Cauã. Mas eu acho que foi o Cauã que levou mais embalagens. Infantil 4, o que você vai fazer? Você vai pedir a mamãe para ler para você. E a professora está aqui explicando como que será feito, tá bom? Você vai circular o personagem que levou mais embalagens, tá bom? Vamos para a próxima atividade? Nesse quadradinho aí na página 28, o que que você vai fazer? Você vai comparar as embalagens da turma e desenhar a menor embalagem. Você vai pegar, Infantil 4, as embalagens aí na sua casa. Vai pegar as maiores, as menores. Lembra que a professora ensinou semana passada conceitos da matemática e comparação? Pois é, a comparação você vai comparar o maior, o menor, tá bom? O que você vai fazer, Infantil 4, nesse quadradinho? Você vai desenhar a menor embalagem. Aqui, no meu caso, foi o creme de leite que eu peguei, que é a menor embalagem. Então, eu vou fazer um desenho bem bonito no meu livro. Vou desenhar a caixinha, tá bom? Vou colocar as cores que estão aqui, tá bom, Infantil 4? E faça com capricho. Temos também a página 29. É continuação da página 28, tá bom, Infantil 4? Olha só, o que é que nós vamos fazer? Organize as embalagens da brincadeira de supermercado das seguintes formas. Olha só, por tamanhos parecidos. O que é que eu vou fazer? Quais que são os meus tamanhos parecidos? Eu tenho o leite e o suquinho, que é o quetoreite. São parecidos? Então, você vai separar aí. Não esqueça de tirar uma fotinha pra gente compartilhar e conversar sobre essas atividades em sala, tá bom? Vamos lá, qual que é a segunda pergunta? Depois que eu comparei os tamanhos parecidos, eu vou pegar a menor embalagem, vou organizá-las da menor embalagem para a maior. Minha menor é o creme de leite. Depois, eu vou pegar a latinha de milho e depois a latinha do extrato de tomate. Então, vamos lá, na comparação, eu vou fazer em ordem crescente, do menor para o maior, tá bom? Olha só, primeiro é a caixinha de creme de leite, o milho, o extrato, o leite condensado. Depois, eu pego o quetoreite e o leite. Olha só, infantil 4, do menor para o maior, o leite é o maior no meu, tá bom? No seu caso, você vai fazer de acordo com as suas embalagens, não precisa ser igual da professora, tá bom? Vamos prestar bastante atenção para aprendermos essa comparação, tá bom? O que mais que nós vamos fazer, professora? Depois, eu vou pegar a da maior para a menor. Então, eu vou trocar. Aqui, eu fiz em ordem crescente. Agora, eu vou fazer em ordem decrescente, que é do maior para o menor. Olha só, infantil 4. O que é que eu fiz? O creme de leite ficou sendo o último. Então, eu comecei do leite para o creme de leite, que foi o menorzinho, tá bom? Isso é comparação, infantil 4, tá bom? Então, eu peguei do maior para o menor. O outro, eu fiz do menor para o maior, tá bom? Vamos lá para a próxima perguntinha. Você vai colocar pela letra inicial do rótulo. Vamos lá no nosso alfabeto agora. Olha só, nós vamos colocar de acordo com o alfabeto. Eu tenho o leite, o guetorete, o leite condensado, o extrato, o milho e o creme de leite. Qual que é a primeira? Vamos ver por ordem do alfabeto? Nós temos leite, que é com a letrinha L. O suco, que é o guetorete, com a letra G. O leite condensado, com a letra L. O extrato. Então, infantil 4, nós vamos começar agora pela letra inicial, de acordo com o alfabeto. Qual que vem? O alfabeto é A, B, C, D, não é? Então, tá. Nós não temos a embalagem com a letrinha A, nem com a letrinha B. Eu tenho aqui com a letrinha C, então é creme de leite, começa com a letrinha C. Então, eu vou separar de acordo com a letrinha primeira, tá bom? C. Depois do C, vem o D. A, B, C, D. Não tem o embalagem que começa com a letra D, não é mesmo? Eu tenho com a letra E. É de elefante, é de extrato, não é mesmo? Então, é C, E, G. Depois do G, vem o quê? H, I, J, K, L. Então, eu tenho com a letra L? Tenho, professor. Eu tenho o leite e o leite condensado. Então, as duas com a letrinha L. E aí, eu tenho aqui minha outra embalagem, a latinha de milho. Que o milho começa com M, de mamãe. Então, eu tenho o C, o E, o G, o L e o M. São de acordo com o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Depois do L, vem o M, que é o milho, combinado? Isso você vai fazer de acordo com as embalagens que você tiver aí na sua casa. Não precisa ser especificamente essa daqui, tá bom? Essa aqui é a que a professora tem aqui em casa. Mas você vai fazer de acordo com o que você tem aí, tá bom? Mas em todas essas formas, o maior para o menor, do menor para o maior, tá bom? E por ordem das letras iniciais do alfabeto, ok? Infantil 4, entenderam? Qualquer coisa, podem me chamar lá no Telegram, que a professora explica direitinho para vocês, ok? Continuando a página 29, Infantil 4, você vai observar as ilustrações, né, do Cauã, do Amir e da Mariana. E o que é que eu vou fazer, professora? Você vai registrar quantas embalagens cada um deles compraram no final da brincadeira. Então, você vai voltar na página 28 e vai fazer a contagem. Vamos ver quantas embalagens a Mariana comprou? Uma, duas, três, quatro. A Mariana comprou quatro embalagens. O que mais, professora? O Amir comprou duas embalagens. E o Cauã comprou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis embalagens. Então, vocês vão contar e vão colocar a quantidade em números. Se ele comprou. Então, vamos lá. O Cauã comprou seis embalagens. Seis unidades, não foi isso? O Cauã comprou duas embalagens. Então, você vai colocar o número dois. E a Mariana comprou quatro embalagens, Infantil 4. Então, você vai colocar o numeral quatro. Tá bom? Vamos lá, então. Vocês entenderam, Infantil 4? Eu espero que sim. Tá bom? Vamos lá para a página 30. Que é a última atividade de hoje. O que temos, professora? É continuação da nossa atividade do supermercado. Tá bom? Essa atividade nós também já fizemos em folha, Infantil 4. Só que nós precisamos preencher as atividades do livro também. Tá bom? Então, vamos lá. Trabalhando rótulos. Olha só. Procure um rótulo e que o nome do produto inicie com a primeira letra do seu nome. E depois, escreva a seguir. Você vai pegar as embalagens vazias que vocês tiverem aí na casa de vocês. Então, recortar e colar a letra inicial do seu nome. Você vai procurar uma embalagem que tenha a primeira letrinha do seu nome. Por exemplo, Patrícia, que é o nome da professora. Eu vou pegar uma embalagem que comece com a letra P. Olha só. O leite condensado, ele é o piracanjuba. Professora, eu posso pegar? Pode. Pode pegar. Que que você vai recortar a primeira letrinha que tiver. Tá bom? No rótulo. Desde que seja a primeira letra do seu nominho. Tá bom, Infantil 4? O segundo, o nome do produto. Qual que é o produto que eu tenho aqui? Eu tenho o creme de leite, eu tenho o leite condensado. Então, eu vou recortar ou esse, ou esse. O que eu achar mais interessante. Eu vou recortar esse aqui, ó. O creme de leite também. Vou colocar aqui, no segundo quadradinho. Tá bom? No terceiro quadradinho, você vai recortar o seu nome. Como assim, professora? Eu vou pegar na embalagem todas as letrinhas que tem o meu nome. Não é isso? Piracanjuba. Então, eu vou lá na minha embalagem e vou ver o que que eu posso recortar. Tá bom? Se não tiver na embalagem, podem pegar jornais e revistas e vai recortar cada letrinha. Patrícia. Eu vou recortar o P, o A, o T, o R, o I, o C, o I de novo e a letrinha A. E vou colar aqui. Combinado, Infantil 4? Capriche nas nossas atividades. Quando voltarmos em sala, vamos revisar essas tarefinhas e compartilhar com os colegas. Vamos fazer essas brincadeiras em sala. Continuar tudo como era antes. Enquanto isso, vamos ter que ir fazendo assim. Tá bom, Infantil 4? Bons estudos. Qualquer dúvida, pode chamar a professora. Tá bom? Ó, beijo e até a próxima aula.